Fala galera da HW Up, mais um vídeo aqui para vocês, vocês estão vendo aqui o suporte para headset da Ryzen Mode, aqui é a nossa Ryzen e o meu headset branco no suporte que eu escolhi da cor branca, só que nós já falamos dele num outro vídeo, então agora nós vamos falar de outra coisinha aqui, outra belezinha que chegou da Ryzen Mode para nós, isso aqui é um mousepad, eu pedi para eles mandarem o maior que tinha, porque eu sempre tive curiosidade de testar aqueles mousepad bem grande né, extra large, large, tem aqueles que ocupam o mês inteiro, nossa parece ser bem grande. E eu quero saber do acabamento, vamos falar para vocês aí a nossa sensação, pô bacana, eu vi que tinha lá uns modelos com arma, estampado, com várias estampas diferentes, cada um gosta de uma, eu pedi né, falei para eles olha, minha preferência é que vocês puderem mandar preto, sóbrio, eu prefiro, então eles mandaram para a gente, esse aqui ó, tem só o nomezinho, a marca da Ryzen embaixo, e além disso, ele tem um acabamento com a costura em branco, essa costura ajuda que o mousepad tenha uma durabilidade muito maior, ele é aquele control, tem a diferença de control para speed, na parte de baixo dele, tem uma textura meio emborrachada para que o mousepad não fique deslizando, vou testar isso agora na mesa aqui, ó, essa mesa é de MDF, ela é bem lisinha, aqui eu estou realmente aplicando uma força muito maior do que vocês fariam com o mouse, e o mousepad nem se mexe, ó, estou com o mouse sobre ele aqui, para dar a minha impressão para vocês. Eu acho que eu não vou cortar isso, foi só uma caixa de papelão. Minhas impressões visuais quanto ao mousepad, é bonito, discreto, porque eu pedi sem detalhes, sem estampa, tem gente que gosta, tem vários tipos de estampas lá né, eu prefiro assim, mais discreto, ele tem um acabamento costurado em volta, que parece ser de alta qualidade, então parece que vai durar, parece ser um produto que você pode comprar e despreocupar que ele não vai sair descosturando, não vai abrir o mousepad nem nada, a parte de baixo ser emborrachada permite que ele fique bem fixo na sua mesa, e o deslizar do mouse... Super técnico né, isso que eu estou fazendo, mas acho que ajuda para saber o quanto ele tem de... de aderência, é aderência? Que chama não? Fricção? Não sei, mas dá para entender, o mouse realmente passeia sobre o mousepad tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então galera, se você está procurando um mousepad de qualidade, e você não quer desembolsar rios de dinheiro, uma empresa brasileira, que vai... Eu vou acabar derrubando todo o cenário antes de terminar esse vídeo, mas vamos lá ó... O mousepad da Ryze, Ryze Game, esse... O nome que está no próprio mousepad é Zero White, né, eu escolhi ele sem estampa, sem nada. Então, mousepad de alta performance, Ryze Gaming, GamerLine, você vai encontrar tudo isso no próprio site da Ryze, eu vou deixar aí para vocês também, tá? Como eu disse, você pode escolher de outra... outra estampa, né, ou tamanho diferente, por aí vai. Bom, dos dois que eu fiz unboxing aqui, e que eu estou testando, né, que eu acabei de poder pôr a mão, de experimentar, recomendo, tanto o suporte como o mousepad. A galera na internet que usa os produtos deles, sempre dão um feedback positivo para a gente, né, nunca vi ninguém reclamando, falando, ah, são produtos ruins, produtos baratos, mas de qualidade duvidosa. Não, sempre a gente vê elogios, tá? Então, é uma empresa que a gente recomenda sim. E não são só esses produtos, eu vi que eles têm lá suporte para a placa de vídeo, que é mais conhecido, o PSU Cover, que é para colocar sobre a fonte, né, e vocês têm opções de fãs, fãs com RGB. As fãs com RGB da Ryze Mode são muito boas, a gente vai deixar o site aí, então, com certeza, vocês podem dar uma olhada lá, é uma empresa, novamente, eu digo para vocês, brasileira. Então, vocês vão encontrar uma competitividade de preços muito bacana. A gente vai ficar por aqui, eu vou ficar testando o meu mousepad aqui. Bacania, gostei, pô. Eu ia dar esse mousepad para um dos editores, acho que não vai rolar mais. Ah, mas eu tenho um mousepad rígido ali e tenho outro. Mas eu gostei desse aqui. E eu acho que não vai sair daqui. Ó, Ryze, manda outro aí, porque eu prometi para um dos editores e ele gostou e ele quer um, mas esse daqui é meu. O suporte para o headset era para o outro editor. Os dois vão ficar aí, pô, mas a gente edita os vídeos e tal. É verdade, eles merecem. Vocês viram que nos últimos 10, 15 vídeos não teve edição. Se vocês acham que os editores merecem ganhar cada um, um dos dois aqui, um presente, vocês deixem aí o número 1. Se vocês acham que os editores não estão merecendo mais nada, que eles sumiram, que o Júlio deve ficar com os dois, vocês deixam aí o número 2 e pedem para a Ryze mandar outros. Aí eu mando para eles sem problema nenhum. Se vocês conhecem, se vocês utilizam já os produtos da Ryze, qualquer que seja, deixa aí nos comentários para a gente saber qual a sua experiência de uso. Beleza, galera? Então, no vídeo de hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.